Aqui estamos nós, novamente diante da vida Nos miramos no espelho desta canção Pra sacar qual é a real Lágrimas Lágrimas nos olhos numa terra distante da nossa E no peito, e no peito paixões diluídas nas chuvas Chuvas ácidas são nossas palavras trocadas nas brigas Que pensávamos nunca iriam existir A saudade ficou no cinzeiro ainda cheio Cheio de bitucas marcadas de batom vermelho Eu tenho medo de me desfazer do conteúdo deste cinzeiro E nunca mais ver a marca dos teus lábios Serenza, tristeza, tristeza, tamanho em geral Decadência tomou, tomou conta de tudo Tomou conta de tudo Que ele supia, esquecido em cima do criado mudo Que eu não sei de quem é, foi a gota d'água O ponto final Aqui estamos nós Novamente diante da vida O amor sempre foi perfeito nas canções O lixo Fazem dias que não leva o lixo pra baixo Esperando ouvir tua voz No maior terremoto No maior terremoto A tristeza, tristeza, tamanho em geral Decadência tomou, tomou conta de tudo Tomou conta de tudo Que ele supia, esquecido em cima do criado mudo Que eu não sei de quem é, foi a gota d'água O ponto final Nas canções Aqui estamos nós Novamente diante da vida O amor sempre foi perfeito Nas canções 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto